Na aula de pesquisa em comunicação de hoje, vamos observar a globalização da comunicação e a nova ancoragem da tradição. Globalização é a crescente interconexão entre as diferentes partes do mundo, em um processo de interconexão e interdependência. Porém, é mais que isso. A globalização só surge quando as atividades são organizadas, planejadas, coordenadas e acontecem em uma escala quase sempre global. A globalização sempre envolveu algum grau de reciprocidade e interdependência, de modo a permitir que as atividades locais situadas em diferentes partes do mundo sejam modeladas umas pelas outras. A origem da globalização vem da expansão do mercantilismo, junto das navegações durante os séculos XV e XVI. Porém, foi somente no século XIX que o processo de globalização se firmou. A organização da atividade econômica e a concentração do poder econômico tiveram um papel fundamental no processo de globalização. Porém, o desenvolvimento de um sistema global foi desperto e desigual, refletindo assim a oscilação econômica e a fundamental divisão na distribuição do poder. A globalização se firmou através das novas tecnologias, que possibilitaram separar a comunicação do transporte físico das mensagens. Essas tecnologias foram os telégrafos, com o desenvolvimento de cabos submarinos, a criação de novas agências internacionais de notícias e o desenvolvimento de novos meios de transmitir informações através de ondas eletromagnéticas, expandindo a capacidade de transmitir as informações através de longas distâncias, dispensando a instalação de cabos. Foi só no século XX que o processo de globalização se tornou uma característica intensa e regular na vida social. Durante o século XX, se observou um gigantesco aumento dos canais de comunicação e da difusão da informação, possibilitando uma maior troca de bens simbólicos. Porém, o desenvolvimento da globalização da comunicação foi desigual, beneficiando mais alguns do que outros. O imperialismo cultural foi também importante para o processo de globalização durante o século XX, que provocaram a formação de grandes concentrações de poder econômico e simbólico, através de corporações transnacionais sediadas nos Estados Unidos, que são privadamente controladas e desigualmente distribuídas. O processo de imperialismo cultural, produzido segundo Herbert Schiller, que após a Segunda Guerra Mundial e com a crescente força americana, influenciando os setores econômicos e políticos dos países menos desenvolvidos, começaram a exportar não só a tecnologia de transmissão, mas também a exportar os programas americanos, que ameaçavam destruir as tradições locais e sumir com a herança cultural das nações menos desenvolvidas, através da chamada invasão eletrônica. Porém, alguns desses países menos envolvidos mantiveram sim suas tradições e culturas firmes, mesmo diante da pressão externa. Observamos diferentes formas culturais ao redor do globo, em o que chamamos de culturas híbridas, onde diferentes valores, crenças e práticas se entrelaçam. A tradição é tudo aquilo que é transmitido ou traduzido do passado. Com o desenvolvimento das sociedades modernas, implicou-se o processo de desenraizamento das tradições. À medida que os indivíduos tiveram acesso aos produtos da mídia, eles puderam também manter um certo distanciamento do conteúdo simbólico, das interações face a face e das formas de autoridade que prevaleciam em seus contextos sociais. As tradições continuaram a exercer um importante papel na vida cotidiana de muitas pessoas. E mais, as tradições foram transformadas à medida que seu conteúdo simbólico foi sendo assumido pelos novos meios de comunicação. Preparou o caminho para que elas se expandissem, se renovassem e se enxertassem em novas unidades especiais, muito além dos limites de interação face a face. A tradição tem quatro aspectos. O aspecto hermenêutico, que é um conjunto de objetivos de fundo, que são assentos pelos indivíduos ao se conduzirem na vida cotidiana e transmitido por ele através das gerações. O aspecto normativo, que é um conjunto de objetivos, crenças e padrões de comportamento trazidos do passado e que possam servir como principal orientador para as ações e crenças do presente. O aspecto legitimador, que serve como fonte de apoio para o exercício do poder e da autoridade. E o aspecto identificador, onde há duas formas. A auto-identidade, que é o sentimento de si, e a identidade coletiva, que é o sentimento de si como membro do grupo.